Salve, salve, literários! Aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do canal Escritores Ecléticos. Mas antes de começar o vídeo de hoje, já sabe né, deixa seu like saindo no show, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho, porque assim toda vez que tiver vídeos novos aqui no canal, o YouTube vai avisar pra você. Mas as vezes o YouTube esquece de avisar, então sempre corre lá no canal que sempre tem vídeos novos pra você, certo? Lembrando que agora quando você for ativar o sininho, existem três opções. Avisar todas as notificações, avisar ocasionalmente ou não avisar nenhuma. Seleciona a opção avisar todas as notificações, lembrando sempre de deixar o seu like, que vai ajudar o YouTube a entender que você curte os vídeos aqui do canal, e sempre quando tiver novos vídeos o YouTube irá recomendá-los para você, certo? Recadinho, ventilador ligado, calor do sistema, então só assim pra eu conseguir gravar vídeos sem derreter aqui diante de vocês. Mas mesmo assim isso não está funcionando, o calor aqui hoje está forte, certo? Outro recado, o YouTube está desinscrevendo pessoas do canal, então sempre verifique, passe toda semana no canal, verifica se o sininho está ativado, se você está inscrito, porque o YouTube realmente está desinscrevendo pessoas do canal, tá? Então, por favor, corre lá e verifica isso. Outro recadinho, mais um puxão de orelha, né? Existem pessoas que assistem os vídeos aqui do canal e sempre curtem os vídeos aqui do canal, mas não está inscrito, então faz favor, se inscreve, ativa o sininho e curte os vídeos, tá? É muito importante para o amiguinho aqui, criador de conteúdos. Beleza? Outro recado, o canal Escritos Ecléticos agora está com uma parceria com a Marco Editorial, uma editora de livros tanto físicos como digitais de diversos gêneros. E agora, utilizando o meu cupom Ecléticos10, tudo maiúsculo e sem acento, não é? Você consegue 10% de desconto em qualquer livro, seja ele físico, seja ele digital e seja qual for o gênero, certo? Eu vou deixar o cupom no site da editora aqui na descrição. Assim que terminar o vídeo, corre lá e adquire seu livro utilizando o meu cupom e conseguindo 10% de desconto, seja ele qual for o formato, gênero ou título, beleza? Beleza, 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 beleza. Pessoal, esse é um vídeo de fora da literatura, mês da criança na quarentena, é, galera. Eu sei que eu não gravei vídeo dia 12, no vídeo anterior eu estou explicando, então se você está assistindo esse vídeo e não assistiu o anterior, vai assistir o anterior, faz favor, tá? Vai assistir o anterior. Assiste todos os vídeos. Maratona, 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 tudo. Beleza? Então, pessoal, é... Então, é o mês das crianças, gente, crianças do nosso Brasil baroninho. Eu amo criança, galera. Criança sincera é o melhor de tudo. A criança ou te ama ou te odeia. Não, eu acho que ódio é uma palavra muito forte para quando se rever uma criança. Mas a criança, às vezes, não vai com a tua cara. E a criança não tem filtro, ela não sabe disfarçar. Ela, né? Às vezes, quando você vai crescendo, você vai adquirindo um certo filtro, né? Você atura algumas pessoas, você disfarça, né? Faz a política da boa vizinhança, né? Com algumas pessoas que você não quer perto da sua vida, não quer perto da sua família, mas por obra do destino ou por algum motivo que pra mim não existe coincidência, essa pessoa acaba estando na sua vida, seja paralelamente, seja diretamente, seja indiretamente. Então... Mas criança não é assim, gente. A criança, quando ela não gosta de você, ela não gosta. Mas tem criança, eu falo, eu sou uma pessoa que quando a criança gosta de mim, gente, tem criança que olha pra mim e fala, oi! Né? Você já viu? Criança falando, oi! E criança, gente, é tudo de bom. Criança é tudo de bom. Às vezes eu fico assim, indignado quando eu vejo algum crime bárbaro, onde a criança é a vítima, seja por abuso, seja por assassinato, seja por que, gente, eu acho isso, eu acho que assim, a pessoa, quando ela comete um crime, ela já tem que sofrer. Pra mim, ó, tem que ser torturado. É, eu sou desse nível. Tem que ser torturado, tem que morrer lentamente, dolorosamente uma pessoa. Agora, quando é com criança, gente, dá vontade de socar a cara da pessoa até dizer chega, e a pessoa desmaiar e acordar ela de novo e socar, 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 socar na cara dela. Porque, olha, gente, é demais, gente. Criança, gente. Criança é um ser inocente. Bebê. Esses desgraçados. Esses filhos de uma égua. Entendeu? É uma coisa de louco. É uma coisa de louco. E muitos, assim, quando você vê, geralmente, ou é padrasto, ou é tio, ou é avô, que abusa das crianças. Geralmente, a mãe, a avó, a tia, sabe? E a coberta. Eu acho que essas tem que sofrer mais pro cara. Os dois tem que colocar assim, sabe? E deixar pingar sangue. Pingar, sabe? Morrer lentamente, fazer cortezinhos, assim, em lugares bem sensíveis, sabe? Fazer sofrer mesmo. Porque eu acho que, às vezes, se a pessoa agoniza no hospital, eu acho que é pouco. Algumas pessoas, eu acho que as pessoas morrem rápido demais, né? Eu sou honra pra gente... Pra falar um vídeo de criança eu falando essas coisas, Jesus amado, né? Mas, gente, criança é tudo de bom. Criança é um ser adorável. Tem algumas que é, né? Toda criança tem aquela fase, né? Chatinha, mas, gente, algumas... Mas, algumas, gente... Eu lembro que uma vez eu fui voluntário numa instituição... Eu não vou citar o nome da instituição aqui, mas era uma instituição antida até pela igreja católica. Era um padre que... O padre sempre ia lá. E as crianças lá, gente, era... Eu era voluntário pela empresa, que a empresa tinha o negócio social. Eu sempre gostei dessas questões sociais, de ajudar os outros. E... E nesse... E nesse... Local... É... Eu não podia tirar foto nem postar nas redes sociais... Nas redes sociais, porque tinha crianças lá que estavam lá protegidas pela justiça. Vítimas de maus tratos, né? Então... É... Tinha até uma criança lá. Eu conheci ele. O sonho dele era ser padre. Hoje... Hoje ele já deve estar maior. É... Tomara que esse sonho permaneça. Por mais que seja... É... Tomara que esse sonho permaneça. Porque... É... Você viver a vida pro senhor. Você dedicar a sua vida ao senhor. E... E a referência que ele tinha lá do padre, né? Eu acho que o padre inspirava ele, né? Que era o padre... Eu não cheguei a conhecer esse padre. Mas o padre ia lá. E assim... Uma instituição super... Uma estrutura perfeita, sabe? Tudo... Tudo... Estruturado... Com cozinha... Com... Excepcional, ó. E assim, gente... É... Ele... Foi um caso... Um caso... Que ele... Ele veio com as irmãs dele, da Bahia. Certo? É... E ele foi encontrado... Com os pés acorrentados ao pé da mesa. Sozinho. Denúncia, né? Claro. A irmã dele falou que... Ela e a outra irmã tinha que... Tinha que trabalhar. E pra não deixar ele... Só... Pra ele não ficar fazendo bagunça sozinho em casa. Entendeu? Então... Isso é um mau trato, gente. A criança fica o dia inteiro... Imagine você... Mesmo você sendo adulto... Você ficar acorrentado... Apesar que geralmente... Pra nós que somos homens... Acorrentados ao pé da mesa... A gente levanta tudo, né? A gente arrasta a mesa. Mas... Dependendo do local... Você não consegue arrastar até certo ponto. Né? Agora imagine uma criança, gente. Acorrentar a criança... O próprio irmão. Irmão. O próprio irmão. Entendeu? Então... E... Então são casos assim... Existem outros casos... Algumas crianças... Você vê que tem algum certo tipo... Algumas crianças lá... Você vê que tinha algum certo tipo de distúrbio. Entendeu? Distúrbio mental. Entendeu? É... Então assim... Não sei se essas crianças foi... Pelo fato de ser... Sofrer algum trauma... Elas ficam assim... Ou se não, né? E algumas lá... Que eram adolescentes... Elas chegavam até a trabalhar. Entendeu? Então era uma instituição... Bem legal assim... Nesse... Nesse sentido. Então gente... Mas assim... É... Eu sei que muitas vezes... A... Uma criança... É... Lembre-se disso... A criança é sempre uma benção... Certo? Às vezes não vem em algum momento... Não vem no momento certo... Mas gente... A criança não tem culpa... A culpa são os pais, né? São o... O cara... A moça, né? Então... É... Eu acho que... Criança não devia sofrer nada... Nem por doença... Nem por... Por monstros aí... Que não... Não são seres humanos... São monstros aí... Mas... Esse é o mês da criança... Então... Se você tem uma criança na sua vida... Você é muito agraciado... Então... Cuide bem da sua criança... E lembre-se... A gente não cria os filhos pra gente... A gente cria pro mundo, né? Certo, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje... Espero que vocês tenham curtido... Se você curtiu... Já vai deixando seu like... Se ainda não é inscrito... Se inscreva no canal... Ative o sininho... E compartilhe esse vídeo com todos os seus... Amigos... Eu sou o Renato Lira... E esse foi mais um vídeo do canal... Escritos Ecléticos... Até a próxima, pessoal... Fui! Tchau! 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 Tchau!